No Vale do Aço, uma confusão entre um casal terminou na delegacia em Empatinga. Segundo a polícia, a briga entre a mulher de 19 anos e o namorado de 21 teria começado porque a namorada se negou a comprar cocaína fiado. Mas Gisele, que conversa é essa aí? Olha só essa história, Nico. Este fato aconteceu no bairro Vila Formosa, aqui em Empatinga. A confusão, de acordo com o boletim de ocorrência, teria acontecido porque a namorada de 19 anos teria se negado a comprar cocaína fiado para o namorado. Teria sido um pedido dele, deste rapaz de 21 anos, ela teria recusado esse pedido dele e os dois começaram a brigar e houve troca de socos, chutes entre os dois. E em certo momento, de acordo com o boletim de ocorrência da polícia, essa jovem pegou uma faca e agrediu o namorado com uma facada. Ele só parou as agressões porque foi atingido e correu para a casa da mãe dele. A jovem contou à polícia, a polícia foi chamada, a jovem contou exatamente isso que eu acabei de relatar aqui, que houve essa briga por causa dessa situação de compra de drogas. O jovem alegou o seguinte, o rapaz alegou, confessou que houve sim uma briga entre os dois, porém, ele negou que teria agredido a namorada e disse que foi ela quem o agrediu. Ele, como havia sido esfaqueado, foi encaminhado pelo SAMU à UPA de Patinga, depois de receber o atendimento liberado, ele foi levado para a delegacia de polícia civil e a namorada dele também foi. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele.